Não tem legitimidade nisso. Para aí, Jefferson, eu estou com a minha opinião, Jefferson. Eu não estou desfazendo da sua. Não pode. O lugar de protestar é lá e de chorar no pé do caboclo. Ou na cama, que é lugar quente. São quatro anos a mais. Espere quatro anos. Aí não pode fazer da forma que faz Jefferson. Jefferson, o que não dá é uma pessoa, só porque está num movimento, ela está fazendo parte de um movimento, ela nos expor ao ridículo de dizer que Emmanuel Macron além de ser esquerdista, que ele é comunista. Ou seja, quem não é do lado de Bolsonaro já ganha logo a força e o martelo na testa. Nós viramos piada na França. O jornal da França fez piada com a gente. Olha, quer dizer que os brasileiros realmente acreditam que Macron é esquerdista? Aí o repórter já fala assim, não entendi. Pergunta de novo, é quando o cara pergunta, não só acredita que é de esquerda, mas diz que Macron é comunista. Tem gente que não sabe nem o que está fazendo ali. Tem pessoas cantando o hino nacional para um pneu. Agora fizeram do muro dos quartéis o muro das lamentações. Indo lá orar, rezar, bater na parede, gritar. Gente, é disso que eu estou falando. Tudo isso por conta de um resultado das eleições. O resultado deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. A gente já sabe. Os meios pelos quais, isso, os meios pelos quais ele chegou lá. E aí eu quero, para concluir, Jefferson, só para poder falar em cima da sua fala quando você disse que daqui a pouco estão se proibindo de falar de religião, disse daquilo. Não foi isso que eu disse, não. Eu disse que nesse caso, nesse caso de se a urna tem lisura, deixou de ter, se Lula tinha que ser preso, continuar preso ou não, é questão da justiça. Foi isso que eu disse. Você falou, deixa para eles resolverem. Para eles resolverem. Mas não é assim. É assim. Não é, não é, Paulo. Lei não se discute, lei se cumpre. Determinação não se discute. Lei não se discute. E o Congresso faz o que, Paulo? Discute projeto de lei. E é o que? Não é uma lei que vira? Não, não, não. Quando muda uma lei. Uma PEC que está sendo aprovada agora é o que? Uma emenda à Constituição. É o que, então, Paulo? Pelo amor de Deus. Discutindo uma proposta de emenda. Discutindo. Quando é lei, se cumpre. Lei não se discute em momento algum na Constituição brasileira. Não se discute, Jefferson. Em lugar nenhum. O projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição, que é a PEC, se discute. Virou lei, se cumpre. Se cumpre. Agora, se o companheiro quiser mudar o rumo da prosa, eu até concordo. Não, eu só vou dizer uma coisa aqui. Eu nunca vi ninguém protestando na urna, por exemplo, por falta de saúde. Eu nunca vi ninguém protestando por um descaso na infraestrutura da sociedade na urna. A urna é algo que a gente tem acesso o tempo todo para protestar? Não é. Então, assim, protesto, eles acontecem para chamar a atenção, para expor a indignação de um determinado setor, da sociedade, uma localidade. Ok. Os protestos nem sempre são bons quando eles acontecem. Porque trava a rua. Existem diversos outros problemas que acontecem ali. Mas isso não significa que o protesto é ilegítimo, que aquelas pessoas que protestaram ali não estão sofrendo com o problema. Então, assim, a urna é algo do regime. Somos obrigados, você, Paulo, eu, Jefferson, qualquer outro ouvinte que está ligado no nosso programa, que está dentro da faixa de obrigatoriedade, de votação. Tem como obrigação ir à urna, apertar lá o número que quiser. Obrigação e direito ao mesmo tempo, né? Mas eu vou ser muito claro aqui, quando eu digo que é legítimo, é porque se Paulo pode protestar contra ou a favor do que ele quiser, por que o outro não pode? Por que eu não posso? Por mais que esteja ali cometendo crimes, mas aí temos a justiça para isso, Paulo. Desde que haja legitimidade no protesto, tudo bem, agora por que eu não aceito o resultado das urnas? Por que não é aquele candidato que eu queria? Paulo, todo mundo pode, Paulo. Eu posso protestar aqui porque eu não gostei da coca e pintar as urnas da escola que meu filho estuda. Eu posso protestar. Se você for ver a questão do poder, é algo que eu posso, é a liberdade, que temos um pouco aqui ainda. E aí ainda me vem você com essa história de que não pode que é legítimo. Estão metendo tiro, os protestantes pacíficos estão metendo tiro na polícia. Aí eu estou dizendo para você, estou sendo claro. Olha, aqueles que estão cometendo excessos, que estão lá fazendo isso ou aquilo ou outro, do mesmo jeito que eu defendia quando era protesto do MST, eu estou defendendo agora. É a polícia que tem que fazer o trabalho, é a justiça que tem que fazer o trabalho. E não você impedir todo mundo de protestar porque um, outro, é a mesma coisa de eu pegar, ó, vamos acabar com o congresso porque tem 10 lá dentro que é ladrão. Entende? Não pode, Paulo. É a mesma coisa no protesto. Vamos lá proibir o protesto porque tem 10 lá no meio que está fazendo paderna. Não pode. É isso que não pode. E quando eu disse para você que o fato de deixar esse negócio para eles, para a justiça, é que é perigoso, no meu entendimento é. No meu entendimento é perigoso. A gente precisa estar envolvido em tudo porque no final de contas, afinal de contas, inclusive a justiça que possibilitou a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se não fosse o ministro Fachin, Lula agora seria um mero ex-condenado. Quer dizer, nem sei se seria poder chamar de ex-condenado, estaria talvez preso ainda. Se não fosse, por exemplo, a derrubada da prisão em segunda instância, José de Seu, vários outros nomes aí estariam ainda na cadeia, Paulo. Então, assim, por favor, a justiça precisa ter um olhar, o cidadão, perdão, precisa ter um olhar atento à justiça. Porque se não tiver, é a justiça que influencia no nosso meio. Inclusive colocando ladrões, como diz o Lula, custam mais de volta à sociedade. Então a gente precisa sim, repito, a população precisa estar atenta à questão judiciais. Eu só preciso dizer o seguinte, eu só preciso dizer o seguinte, a justiça disse, Lula tem condições de ser candidato à presidência da República Federativa do Brasil. Todos, a justiça disse, a justiça disse, Lula tem condições de ser candidato, Lula é candidato legítimo às eleições de 2022 na condição de presidente da República Federativa do Brasil. Ponto. As urnas decidiram. Lula é o presidente do Brasil. Ponto. Cabe agora aos derrotados que esperarem na fila mais quatro anos. Mais quatro anos. Então a legitimidade do processo eleitoral de Lula, ele existe com base na justiça. Com base na decisão de um ministro. Na justiça disse... Então a Rosa Verde está errada. Então o Marco Aurélio de Melho está errado. Porque o que eles disseram é que com base... Bom, eu não vou discutir com você isso, não, porque você... E o povo entendeu... É o seu pensamento e ponto. A justiça disse e o povo entendeu. O melhor para o Brasil é Lula. Vamos ver. Nos votos... Nos votos... A justiça disse... Onde foi que a justiça disse que o melhor para o Brasil é Lula? A justiça disse... Olha só como é que você está tenso. Ah, você disse? A justiça disse... E o povo... Entendeu? E o povo decidiu nas urnas... Foi isso que eu disse. Então... Que o melhor para o Brasil é Lula. A justiça disse e o povo decidiu nas urnas... E ele pode... Você quer que eu desmembre? Tudo bem. Que ele pode ser candidato com legitimidade... Porque na forma que ele foi julgado foi equivocada. A justiça que disse, Jefferson... A justiça anulou o processo de Curitiba e transferiu para Brasília. Foi isso que a justiça fez. A justiça não disse nada. Você está equivocado. E deu legitimidade à eleição do hoje presidente da República... De fato. Verdade. Luiz Inácio Lula da Silva. Verdade. E atribuiu o povo brasileiro ao Jair Messias Bolsonaro... Mas você está discutindo uma coisa que todo mundo sabe que é verdade. Eu não entendi o porquê você está discutindo isso. Eu estou dizendo que a gente não tem legitimidade de discutir. Porque eu não gostei que Lula foi presidente. Mas quem está dizendo... Lula é o presidente do Brasil. Por favor. Então o protesto é pelo quê? Vou perguntar de novo. O protesto é pelo quê? Por favor. É porque Lula é o presidente? Tudo bem. Eu sei que nunca na história do Brasil antes... Eu sei que nunca na história do Brasil antes... Olha, Jefferson... Uma parte tão grande da sociedade... Porque a gente vai fazer um bate-boca aqui... Não, eu não estou batendo boca com você não, Paulo. É porque você só quer... Você não consegue reconhecer nada daquilo que vai de encontro ao seu pensamento. O presidente do Brasil é enjeitado pela maioria dos eleitores brasileiros... Pronto. Ninguém está discutindo isso. Então não vamos protestar porque eu não aceito porque Lula foi condenado... Mas por que eu não posso protestar? Você quer impedir o... Paulo, a mesma liberdade que você tem o outro tempo, Paulo. Com legitimidade, companheiro. Legitimidade. Não há legitimidade. A legitimidade não vem da sua cabeça, não, Paulo. Onde é que está a inlegitimidade desse processo? Dessa manifestação? Que você pode concorrer o governo de quem perdeu a eleição. Mas por que você disse que é inlegítimo e não tem que acontecer aí, você está dizendo? Se fosse legítimo, a justiça não daria o direito a ele de ser o presidente hoje? Não, eu estou falando de manifestação, eu não estou dizendo de manifestação. Eu não questionei isso em nenhum momento. Você está tão apegado a essa questão de Lula, que você só fala dele. Jefferson, o lugar do povo protestar é daqui a quatro anos... Não é, Paulo. Não é, não é. Agora, eles têm que aceitar a derrota. O povo vai protestar a qualquer momento. Tem que sair do esconderijo dele e exercer o papel dele de chefe da nação e se posicionar por conta dessa paterna que o Brasil terminou. Ele já o fez, Paulo. Ele já o fez. Ele está escondido debaixo da cama, dividido em espaço infinito. Por favor, né, Paulo. Eu posso falar e estou falando e minha digital está aí para um artista aqui. Claro que você pode, colega. Ele é um covarde que está deixando o país entregue a baderna. Pronto, tudo bem. Olha, Paulo, eu vou ser bem sincero com você. Eu vou me abster de falar desse assunto. Pode ficar à vontade. Eu vou mudar o rumo da brasa. Vou falar de outra coisa.